em processos por homofobia, por racismo, e este movimento, esta organização, é uma organização que atua nas redes sociais e na sociedade brasileira. Para minha surpresa, senhor presidente, o líder deste movimento, que é um cidadão chamado Marcelo Reis, era exatamente aquela figura que estava ontem lá, com aquela camiseta escrito impeachment já. Este Marcelo Reis é a pessoa que, hoje à tarde, ingressou com o habeas corpus do Supremo Tribunal Federal, dizendo que fala em nome da comunidade, e em nome da comunidade pede a oportunidade para entrar nesta casa. Eu quero dizer, a vossa excelência, que esta organização criminosa, chefiada por esse cidadão, está, durante todo o dia, hoje, em frente ao Parlamento, ofendendo parlamentares, agredindo parlamentares, e divulga duas contas bancárias e o número de um cartão de crédito, e durante todo o dia, fazem uma campanha de arrecadação no Brasil, pedindo que as pessoas depositem dinheiro nas suas contas, para a luta do bem contra o mal, para a luta que pretende extinguir o PT, o PMDB e outros partidos políticos. Postam coisas deste tipo, quando se refere ao 45, e evidente que eu não penso que os colegas do PSDB pensem em algo semelhante a isso, mas este é o 45 que eles oferecem à sociedade brasileira para acabar com o nosso partido. Publicaram agora há pouco uma foto do presidente Renan Calheiros, e colocaram no presidente um bigode do Hitler, e disseram, alguém tem que ter coragem de dar um tiro no Renan. E esta postagem, feita hoje, agora há pouco, já tem centenas de pessoas que curtiram o senhor presidente. Nós estamos diante de uma organização criminosa, esta sim é uma organização criminosa, de extrema direita, de inspiração fascista, que responde a vários processos. Vários deles estão lá, junto com pessoas de bem, todos eles estão uniformizados, usam a insigna da sua organização. E eu quero aqui denunciar a esta casa, aos partidos políticos, que não se abracem com esta organização, porque se trata de uma organização fascista, de direita, de extrema direita, violenta, que realiza atos de rua, de agressão a homossexuais, a negros e a várias outras pessoas. Várias colegas parlamentares tiveram seus sites invadidos esta madrugada. Todas as parlamentares que aqui se manifestaram tiveram seus sites invadidos, acusadas de vagabundas e outras palavras e adjetivos desta natureza. É inadmissível, senhor presidente. E eu quero aqui deixar público o meu protesto. Eu denunciei estas pessoas da Polícia Federal. Elas são hoje e respondem a inquéritos por terem mentido, difamado. E certamente, a partir deste alerta, inclusive segmentos da imprensa, que estão usando estas pessoas como fonte, pensarão duas vezes para não multiplicar e reproduzir a presença desta organização dentro desta casa, no parlamento e na sociedade brasileira. Muito obrigado, senhor presidente. Sr. Presidente, eu serei muito breve, mas vou falar de um assunto semelhante, apenas complementando o que acaba de falar o deputado Pimenta. Ontem todos nós fomos testemunhas do que aconteceu nesse plenário. Eu não consegui falar, era a primeira oradora escrita e praticamente não consegui falar. A deputada Jandira, após a minha fala, veio aqui e fez uma denúncia. quando a maioria tentou dizer à imprensa que a deputada havia entendido mal, que na realidade eles estavam mandando ir para Cuba, vá para Cuba, e não me chamando daquele palavrão. Pois essas mesmas pessoas, a que o deputado Paulo Pimenta acaba de se referir, que são os proprietários desse site Revoltados Online, ou seja, o senhor Marcelo Cristiano Reis e o senhor Ricardo Gama, senhor presidente, no currículo deles também tem vários processos, vários julgamentos e várias condenações. E uma condenação, senhores deputados, deputadas e senadoras, se refere a uma ofensa feita a uma deputada estadual, uma mulher, deputada estadual do estado do Rio de Janeiro. E sabem por quê? Está dito aqui. Ricardo Gama também foi processado pela deputada estadual do PDT do Rio de Janeiro, Cidinha Campos, por tê-la chamado de, aspas, vagabunda. Vagabunda. Então, seu presidente, eu quero dizer que a denúncia que já foi feita pelo deputado Pimenta será reforçada por nós. E nós vamos solicitar que seja capturado o som de lá de cima, que devemos ter em algum lugar e encontrar. Porque, assim como a deputada Jandira, outros ouviram perfeitamente que a palavra usada não foi, que a palavra não era de ordem, vá para Cuba. Então, eu apenas lamento. E dizer que as providências serão tomadas nas instâncias corretas. Muito obrigada, senhor presidente. Deputado Emmanuel Fernandes, deputado Mendonça Filho, deputado Afonso Florenci, deputado Arnaldo Faridza. Retiro, presidente. E Miro Teixeira. Com a palavra, vossa excelência. Som. Com a palavra, vossa excelência. Não tem som aí. Não tem som aqui. Senhor presidente, o senador Aluísio, durante o transcurso da sessão, fez uma indagação a vossa excelência sobre se estava havendo ou não apuração. O senhor disse, de uma maneira que a gente não entendeu se era só um acompanhamento do número de votantes ou se era uma apuração em paralelo. Eu conversei com o senador, ele de novo perguntou ao senhor e ele contentou com a resposta. A resposta de vossa excelência foi, não está havendo apuração paralela. Eu e o deputado Eleus Spiva, vamos até o fundo, em dois lugares, nós vimos listas de apuração. E como é que eram essas listas? Era uma lista tipo mimeografada com o nome dos deputados e tinha os quadrinhos em branco para preencher. Obviamente, muita gente já tinha votado. Eu não posso ter me enganado porque era em preto e estava preenchido com xizinho como no vestibular em azul. O deputado Caiado foi ver, a lista já tinha sumido porque isso virou um zoom, zoom, zoom aqui dentro do plenário, a vossa excelência não estava. O deputado Caiado foi ver e o funcionário disse que, olha, eu não estou com a lista aqui, mas era desse jeito mesmo. O deputado Arnaldo Faria de Sá gravou, obviamente não dá para ver a lista, de longe, gravou o funcionário passando para outro a cédula que um deputado havia entregue para esse outro funcionário lá fazer a pré-apuração. Aqui, depois que eu levantei essa questão...